Olá, eu sou Gisele Corrêa de Carvalho, estou no Programa de Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano sob orientação da professora Helena Rinaldi Rosa. O título da pesquisa é Guarda Compartilhada e Litígio, análise dos registros dos assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça Paulista. O problema vem da prática, como psicóloga judiciária, comecei a perceber uma demanda intensa para estudo de casos para a Guarda Compartilhada nessas situações de litígio grave. O objetivo geral, então, seria analisar a produção escrita dos profissionais, assistentes sociais e psicólogos do TJ sobre Guarda Compartilhada nesses casos que eu já falei. Então, essa produção está registrada em cadernos. Esses cadernos são constituídos por um aporte teórico prático vasto, que é fruto das discussões dos grupos de estudos formados por essa categoria. E os cadernos, então, eles são publicados anualmente no Diário Oficial, com acesso apenas aos servidores do TJ. Porém, em consulta ao EJUS, que é a instituição responsável pelas publicações, eu obtive um retorno que esse material está disponível para pesquisa. Então, como objetivo específico, então, temos que investigar alcances e limites da Guarda Compartilhada nessas situações na perspectiva desses profissionais. E a amostra da pesquisa se constitui em um total de sete cadernos, no período de 2013 a 2019, analisados pela metodologia de análise de conteúdos de Bardam. E, até o momento, foram analisados três cadernos, com os seguintes resultados. Então, é ponto comum, nas reflexões dos profissionais, uma contextualização histórica, social e os impactos das legislações na família. Então, nessa esfera, é apontado como um alcance, essa nova lei da Guarda Compartilhada, como uma forma de um movimento da sociedade pela busca de igualdade de gêneros, pelo envolvimento do pai no exercício da paternidade. Mas, por outro lado, os profissionais apontam a preocupação do esvaziamento da autoridade parental em detrimento do empoderamento dos filhos. E a obrigatoriedade da lei dificulta a compreensão do caso a caso. A solução judicial não resolve o conflito nesses casos de litígio grave. E, agora, compartilhada é um conceito em construção, sendo urgente a implantação de políticas públicas que atendam essa demanda.